...dias depois do fim das filmagens de problemas cardíacos. Essa é pra quem se amarra em novidades eletrônicas. A feira anual de Las Vegas, nos Estados Unidos, lançou um monte de brinquedinhos espertíssimos e nada baratos. Por 700 dólares, você leva pra casa este binóculo igual a usado pelos militares em operações noturnas. Esta câmera é perfeita pra segurança. Ela começa a gravar quando seus sensores percebem movimento na área. Esta outra é um deleite pros que vivem se atrapalhando com os botões de comando. Ela acompanha o movimento dos olhos e ajusta o foco automaticamente. A novela das seis já entrou em ação. E que ação! E a gente mostra em primeira mão pra vocês os bastidores de uma cena dessa novela que deve se chamar Caminhos do Vento. Tempo bom, dia claro no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio. Nessas condições ideais de voo, a ordem é apertar os cintos e se segurar na poltrona. Enquanto a novela Caminhos do Vento não estreia, você fica por conta do olhar curioso do video show. Opa! O que é isso? Um pássaro? Um avião? Que nada! É uma Kombi com uma asa de avião implantada. Coisas da cenografia que não esqueceu nem os prefixos de uma aeronave de verdade. O diretor contou pra gente que essa é uma cena de perder a cabeça. Humor negro? É isso aí. Nós estamos gravando uma cena que é uma lembrança. Uma lembrança de uma amizade muito grande que o personagem Afonso, que é interpretado por Alexandre Borges, ele recorda, ele recorda, ele recorda que na sua infância, na sua infância, ele teve uma grande amizade pelo pai de Cíntia, que foi vítima de um acidente por sua maneira alegre e responsável de caminhar num aeroporto. O alvo da primeira tomada é aquele bimotor vindo em direção ao personagem. É um truque de perspectiva das câmeras do Erval. Enquanto eles reposicionam o avião pra repetir a cena, corremos atrás do ator que perde a cabeça por causa da novela. Tudo na maior segurança, sem risco. De risco? Você pode ver. Acho que ele falou, olha, se você passar dali... Aqui tudo acontece ao mesmo tempo. Olha aí o pessoal dos efeitos especiais deixando o boneco dublê a ser degolado com o mismíssimo visual do ator. Ok, eu tô pronto aqui. Você tá pronto aí? E na pista, lá vem o avião de novo. O Erval cuida de tudo com mais energia que muito garotão por aí. Ok, então a equipe tem que cair fora. Tem que ficar mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente. E lá vai o incansável Erval atrás do seu único objetivo, o resultado. E a gente que não tem os recursos que tem um americano, mas tem a capacidade e o talento de todos que trabalham aqui. Faz isso aqui assim. E joga o corpo atrás, tá? Ele vai pra marcha a régua. Nesse quarto take, o avião, ou será o combião, sei lá, simula o corte da cabeça. E eis, finalmente, a vítima de verdade. O meticuloso Erval, doido pra degolar o pobre boneco, como mandou a autora no roteiro da história. Eu pensei que era sempre difícil pra diabo. Mas nós vamos descobrindo as coisinhas, vamos aprendendo a fazer. Nós estamos aqui pra isso, pra aprender. Todo dia uma coisa nova. Mas já sabemos como é que é. A próxima vez é mais rápido. Vai! Vai! E tá lá um corpo estendido no chão. Sente o som no replay em câmera lenta. E assim vai. Com cinco takes trabalhosos pra concorrer uma única cena, vai surgindo a trama da próxima novela das seis. A seguir, mais uma da Luma. E ainda hoje, o vidente Francisco. Sei lá. Sei lá.